O Espírito Santo enfrenta a quinta onda da Covid-19. A informação é do secretário de Estado da Saúde, Nézio Fernandes, durante uma entrevista coletiva. Segundo ele, houve expansão da curva de casos em todo o território capixaba. Apesar do aumento, segundo o secretário, não houve aumento nas internações de leitos, de UTI e enfermarias Covid, mas a recomendação da CESA é de que a população volte a usar máscaras em ambientes fechados. Na Semana do Meio Ambiente, o Circuito Ecológico do Instituto do Verde das Águas recolheu, em Pontal do Ipiranga, no final de semana, vários quilos de resíduos jogados nas areias da praia. Houve também um plantio de árvores. A iniciativa foi em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento aliou prática esportiva e conservação ambiental. É que, paralelo ao Circuito Ecológico, também aconteceu um torneio de surf com várias categorias. E teve mais uma ação na Semana do Meio Ambiente em uma escola do bairro Palmital, em Linhares. Crianças desenvolveram o projeto Preservando o Ambiente ao Nosso Redor, do Sem Perpétua Maria dos Anjos. Ao longo do primeiro semestre, foram feitas diversas ações com foco no meio ambiente, entre elas uma passeata no entorno da escola, incentiva a separação do lixo, visita a uma moradora do bairro que coleta papelão e plástico, e reflexões sobre o papel de cada um na preservação do meio ambiente.